TV Cidadã, mais transparência para a Criciúma, mais informação para você. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Diz o insensato ao seu coração, não há Deus, corrompe-se, pratica iniquidades, já que não há quem faça o bem. Do céu, olha a Deus, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Gostaria de registrar a presença aqui do doutor João, dentista do meu bairro, do bairro Nossa Senhora de Assalete. Obrigado pela presença, amigo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 15 de 3 de 2016, expediente. Projeto de lei P.E.009, barra 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei P.E.007, barra 2016, de autoria do vereador Dailto Feuza. Projeto de lei P.E.008, barra 2016, de autoria do vereador Dailto Feuza. Requerimento 047, barra 2016, de autoria do vereador Dailto Feuza. Requerimento 048, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 049, barra 2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrareis. Requerimento 050, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos números 051 e 052, barra 2016, de autoria do vereador João Batista Beloli. Indicação número 075, barra 2016, de autoria do vereador Dailto Feuza. Indicações números 076, 077, barra 2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 078, 079, barra 2016, de autoria do vereador José Paulo Ferrareis. Indicação número 080, barra 2016, de autoria do vereador Mocida Júri. Indicação número 081, barra 2016, de autoria do vereador João Batista Beloli. Criciúma, 15 de março de 2016. Excelentíssimo presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a vossa excelência para informar a ausência do vereador Antônio Manuel, que não se fará presente na sessão desta noite, conforme o artigo 84, inciso 2º, a linha D do regimento interno, por ter compromisso agendado anteriormente em Florianópolis. Na oportunidade, renovo meus protestos e considerações, estimos, apreço atenciosamente, Fernanda Valvassori. Comunicação interna 004, barra 2016, datada de 15 de 3 de 2016, gabinete da vereadora Tati Teixeira. Senhor presidente, Daniel Freita. Justificativa de ausência em sessão do dia 15 de 3 de 2016. Cumprimentando cordialmente, venho por meio desta justificar a ausência da vereadora Tati Teixeira na sessão de hoje, pois a mesma encontra-se em compromisso na capital catarinense para tratar de assuntos de interesses do município. Desde já agradeço atenciosamente dispensada e mantenho-me à disposição. assessora parlamentar Janice Quadra Paim. Justificativa de ausência, gabinete da presidência. E o senhor presidente, pelo presente documento, venho justificar a ausência do senhor vereador, presidente Daniel, presidente dessa Casa Legislativa, na sessão plenária do dia de hoje, pois o motivo de viagem a Florianópolis, onde o mesmo atende compromisso em nome do Poder Legislativo, assinado Gabriel Búrigo López. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a vossa excelência para informar que o vereador Edson Aurélio não se fará presente na sessão desta noite, pois o mesmo estará presente em uma reunião na Escola Ângelo Félix Ujone, localizada no bairro Vuzo Cris. Na oportunidade, estará entregando a placa de moção de aplauso feita por essa Casa Legislativa no dia 30 de 11 de 2015. Na oportunidade, renovo meus protestos de considerações e distinto apreço. Assessor parlamentar Almir Mendonça. Cristiúma, 15 de março de 2016. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a presença de vossa excelência para justificar a ausência do vereador Ricardo Fabris na sessão ordinária desta data por motivo de saúde. Atenciosamente, Gustavo Collor, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre desta noite, conforme o requerimento da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde, o secretário de Saúde do município, doutor Vitor Benicá, a coordenadora da Vigilância em Saúde de Criciúma, senhora Cristiane Santos da Rosa, a coordenadora da Defesa Civil, senhora Ângela Mello, e representando a Secretaria de Educação, o coordenador pedagógico, senhor Rosemar Denes. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Com a palavra o Wanderlei, Wanderlei Zidane, Zili, vossa excelência, para falar a saudação inicial em nome desta casa. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, especial aqui em nome do presidente da Sociedade de Moradores, Ana Maria Juarez, Cumprimento toda a plateia, aqueles que assistem via TV Cidadão, também via internet. Cumprimentar os nossos convidados, nosso secretário de Saúde, doutor Vitor Benicá, a coordenadora da Vigilância em Saúde, Cristiane Santos da Rosa, a coordenadora da Defesa Civil, Ângela Mello, e o representante da Secretaria da Educação, senhor Rosemar Denes. Bom, esse convite, esse requerimento, foi propondo pela Comissão de Saúde e Educação, lá em fevereiro, quando no auge já da campanha, da preocupação, não só de Criciúma, mas do Estado, e principalmente do Brasil, é a situação do mosquito da Aedes aegypti. Aí vem febre da chikungunya, febre da zika vírus, enfim, desencadeando uma série de preocupações para o governo do município. E muitos, nessa casa, muitos vereadores, sobre isso é a tribuna, com a preocupação, exatamente, como está a situação em Criciúma, em região, a gente sabe que realmente em Criciúma não tem um caso ainda específico, mas a preocupação, a prevenção é muito importante. Até porque nós temos em Criciúma, e conforme relatos e fotos que nós temos, muitas piscinas abandonadas com águas paradas há muito tempo, nós temos laje de obras inacabadas, aquelas lajes, muitas construções com águas paradas, nós temos muitos cerros velhos, lotes baldios, enfim, situação que realmente nos preocupa. E a gente tem visto que realmente a Prefeitura tem feito alguma coisa nos últimos dias, até acompanhando aí a Polícia Civil, Militar, Defesa Civil, Prefeitura, e nos cerros velhos, verificando a situação, os pneus, enfim, tudo isso a gente sabe que está sendo feito. E a gente não tem, assim, um panorâmico geral de como está a situação em Criciúma. Acreditamos que está tranquilo, mas melhor ouvindo dos nossos coordenadores, do nosso secretário, para saber como é que está também, porque nós encontramos por aí, muitas vezes, escolas, né, que foi motivo de retardo das aulas, por motivo, né, de... também até por prestação de pulgas e, enfim, também água parada, essas coisas todas, e não dá de saúde também algumas reclamações. Então, por isso que nós convidamos aqui, até foi um requerimento também do vereador Ricardo Fábio, nós incluímos, então, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Defesa Civil e também a Vivilância em Saúde. Por isso, então, eu deixo a palavra ao nosso convidado, para que depois também o vereador possa manifestar após a falação de cada um. Obrigado, seu presidente. Eu gostaria aqui de saudar o presidente do ABC, o Edson Paiol, e também o presidente do bairro Ana Maria, o Juarez. Forte abraço para vocês, obrigado pela presença. Eu passo agora a palavra para os convidados, e passo a palavra para o secretário de Saúde, doutor Vítor Benicá. Fique à vontade. Boa noite. Cumprimentando aqui o nosso presidente, da Júri, cumprimentando também o presidente da Frente em Saúde da Câmara de Vereadores, o Zilli. Cumprimento aos demais vereadores e às pessoas que fizeram aqui presente para ter um pouco mais de informação relacionada tanto ao programa da dengue do município. E eu me fiz questão de fazer presente e informar isso, assim como o médico, também relacionado aos próprios fatos da doença e de tipo de ação do mosquito, que hoje a grande dúvida que paira sobre a população e relaciona muito a denúncias e tudo mais, ela está envolvida em sua grande maioria por falta de informação sobre a ação desse mosquito e o método de transmissão dessa doença. Eu já antecipo que o Criciúma é uma cidade modelo em nível de atenção ao Aedes. A gente tem uma especificidade em atenção e uma inteligência por trás do combate ao Aedes, que é o reflexo da nossa cidade e dos números que a gente apresenta aqui hoje para vocês. Eu vou começar explicando um pouco mais sobre o nosso programa. Nós temos hoje 15 pessoas em voltas justamente cuidando do combate ao Aedes. O Aedes é um mosquito, o Aedes aegypti. Ele tem uma característica peculiar no seu formato anatômico, que ele é muito parecido com um mosquito que também tem um nome muito semelhante, que é o Aedes albupictus, e que ele se parece muito um com o outro, só que o Aedes albupictus não é transmissor da dengue. E por isso gera algumas desconfianças no sentido de que algumas pessoas mostrem esse mosquito e sugerem que ele é o mosquito, o transmissor, na verdade. Quando, na verdade, a falta de informação gera um pouco de ansiedade também relacionada a isso. Então, hoje nós temos 15 pessoas relacionadas diretamente ao combate. O nosso combate, ele de maneira inteligente, ele se dispõe principalmente de monitoramento. Hoje nós somos modelo em criação de armadilhas. Nós sabemos que o mosquito, ele se distribui de 300 em 300 metros, num raio de 300 metros dentro de cada foco, que é onde a fêmea coloca os seus ovos e vai buscar sangue humano, por isso ele é um mosquito de área urbana, para alimentar esses seus filhos que possivelmente vão nascer. Então, de 300 em 300 metros, buscando as nossas fronteiras, por onde chega o mosquito, a gente tem colocado armadilhas no intuito de saber se ele está chegando por ali. Por isso, inteligentemente, a gente fecha as entradas, porque o mosquito não voa, basicamente, direto para o centro, do município, basicamente. Ele vem de uma maneira até transpassada, ou vem carregado junto com alguém. Então, o nosso monitoramento, através de 650 armadilhas, ele é visualizado semanalmente. Essas 15 pessoas, elas visitam todas essas 150 uma vez por semana, porque sete dias é o tempo mínimo de que o mosquito precisa para fazer sua replicação. Então, é importante entender que qualquer água parada que esteja encerrada dentro de sete dias, como poças d'água ou outras coisas assim, ou que fossem avaliadas dentro desses sete dias, como não contendo os ovos e nem contendo as larvas, ela está livre de contaminação com a Aedes aegypti dentro dos próximos sete dias subsequentes. Por isso, é importante dizer para vocês que alguns locais que geram um pouco de ansiedade na cidade por ter água parada e realmente tem, e que não foi dado um destino definitivo perante a prefeitura, eles são avaliados semanalmente e mantendo o quadro fora de infecção ou de infestação do mosquito naquela água. Então, o nosso monitoramento, ele se dá através dessas armadilhas e também dos locais monitorados para que não ocorra depósito de ovos nesses locais. Esses locais monitorados nós chamamos de pontos estratégicos, que eles envolvem diversas coisas, algumas piscinas, alguns hospitais, cemitérios, então, tudo onde pode reter ferrovelhos, tudo onde pode reter água parada, aqui nós temos que fazer uma visita também semanal nesses 160 pontos catalogados. E a gente visitando eles uma vez em semana, a gente mantém esse risco afastado. Basicamente, então, dentro desses pontos, se a gente identifica algum que tenha a larva ou o ovo, a gente faz o rastreamento dentro de 300 metros, que é o período, o raio de alcance desse mosquito. Então, basicamente, quando ele tem um ovo ali dentro desse foco, onde foi encontrado, dentro de 300 metros é a área onde a gente deve isolar e isolar no intuito de ver se não tem nenhuma outra. Então, a gente faz uma varredura, um pente fino, para não ter nenhum risco de ter outra possibilidade dentro de 300 metros de ter depositado outros ovos, naquela região onde possa conter outra água parada. Outra coisa que é importante salientar, que o ovo do mosquito é depositado em um ambiente seco, na parede, usualmente, que a gente fala de onde está seco, e não diretamente na água. Por isso, locais onde existe água, mas não existe uma parede seca em volta, também não se transformam em criadouros. E locais onde não há seres humanos, onde não é considerado ambiente urbano, o mosquito também não se prolifera. Então, lagos, entre outros locais que são de origem selvagem, diríamos assim, que são ambiente rural, que não tem dentro desses 300 metros de um raio, eles não devem ser preocupações baseadas em transmissão de doenças. Eu trouxe alguns números aqui para vocês, relacionados ao ano passado. Então, o ano passado, a gente encontrou 13 focos, ao longo do ano de 2015. O estopim do mosquito, ele foi ao longo do verão desse ano. E muito se fala que o ápice da transmissão e o ápice da colonização do mosquito vai ser até abril. Muito se falou através, até por grande parte de meses quentes, que é o que favorece a transmissão e colocação de ovo do mosquito Aedes. Como a gente sabe, e a gente espera também que o inverno chegue um pouco mais cedo, e já está chegando, inclusive, não acreditamos que terá infestações, ou que a gente precise colocar o nosso plano emergencial de coletas, no caso de a cidade estar infestada pelo mosquito, ou estar declarada como emergência no sentido de transmissão e doença da dengue, especificadamente, a gente não vai precisar colocar como foi, alguns anos atrás, no sentido da influência. Porque é uma doença sazonal, como nós temos, vivemos no clima subtropical e temos as estações bem divididas, ele basicamente se encerra no início do inverno. Dentro desse ano, que foi o ano onde o Brasil acordou relacionado ao mosquito Aedes, nós tivemos quatro focos, que foi na quarta linha, Centro, Vila Rica, Morre Estevam, e sendo que dentro desses locais, nesses ambientes onde a gente encontrou, alguns locais, tem outros locais? Além desses quatro? Onde é que foram? Nesses ambientes onde a gente encontra, alguns locais tinham mais de um foco dentro das nossas armadilhas, ou dentro desses envoltos. Então, o que para nós considera como um? Aquilo ali é um depósito só dentro do raio de 300 metros. Então, nós avaliando a região, nós nos encontramos em uma posição muito satisfatória. e nos colocamos até como modelo de avaliação para outras cidades de mesmo porte, que têm intenção em saber dos nossos êxitos, que são relacionados à nossa equipe de inteligência por trás da vigilância. Hoje nós temos uma equipe voltada, especificamente para o CCZ, e iniciamos com um coordenador biólogo para acelerar os processos de identificação do mosquito, que ele é feito só microscopicamente, não é feito a olho nu, como a gente vê em algumas mídias sociais ou algumas outras denúncias, pegando mosquitos na mão e dizendo que aquele é um mosquito parecido. Em geral, é o Aedes albupictus, que é esse outro parente do mosquito Aedes aegypti, que não transmite a dengue, mas que se assemelha e muito. E já é um mosquito antigo nosso na região, é um mosquito de grandes tempos, que não tem repercussão clínica nesse sentido. No sentido, então, depois que a gente faz todos os caminhos para que não ocorra a infestação desse mosquito na nossa cidade, a gente também tem todo um plano operativo no intuito de identificar os casos que são notificados através da nossa vigilância. Então, quando o hospital ou a unidade de saúde atende, ela tem um agravo de notificação compulsória. Então, no simples pensar na doença, se o médico cogitou que possa ter relacionado o tipo de sintoma com a doença, ele já aciona a vigilância e essa sim é incumbida de dar o diagnóstico definitivo ou não. Somente a vigilância dá. Por isso que às vezes gera alguns sustos. Olha, teve uma dengue, um zika vírus, ou um chikungunya em algum lugar. Porque o médico é livre para ter as suas dúvidas e acionar a vigilância e pedir até no sentido de um auxílio no diagnóstico dessas doenças que também são novas para nós médicos, principalmente esses que estão na ponta atendendo e recebendo a quantidade de informações que a gente vê aí na mídia. Então, a vigilância, ela se coloca à disposição, ela vai atrás desse paciente, com endereço, vai na casa dele, identifica se tem em volta dele, nesses 300 metros, algum risco de ter algum foco de mosquito que ele possa ser o transmissor. Porque o mosquito, especificadamente, ele não transmite a doença. Somente o mosquito que pica alguém infectado, incontaminado, na fase aguda da doença, não na fase de covalescência, e depois leva essa infecção, essa mordida, leva para outro doente. Então, a gente se mantém em uma sfera muito confortável, por quê? Primeiro de tudo, a gente não tem um vetor, nós não temos um mosquito circulante na nossa cidade. Segundo de tudo, nós não temos a doença. Mesmo que nós tivéssemos um mosquito, nós não teríamos ninguém doente para um mosquito picar e levar para outra pessoa. Então, a gente está bem anterior ao fato de infestação ou infecção. E é assim que a gente quer se manter, na verdade. Hoje, além da própria inteligência e dos destinos que nós mesmos catalogamos para as visitas, nós também recebemos denúncias pelo 156, que é um telefone de denúncia da Prefeitura Municipal de Criciúma, onde é recebido pelo profissional lá da área e é repassado diretamente à vigilância, ao CCZ. E também por um aplicativo do Estado chamado Dengue SC, onde a pessoa entra no celular, coloca os dados necessários e chega direto por e-mail para a nossa vigilância, facilitando todas as pessoas a manterem esse tipo de denúncia. Hoje, em sua grande maioria, as denúncias ajudam muito, mas também tem um grande desencontro de informações, que é difícil realmente entender essa peculiaridade toda do mosquito. Então, algumas pessoas dizem, olha, eu vejo diariamente uma água parada em tal lugar, mas se a gente já autuou essa pessoa e nós fazemos as visitas semanalmente catalogadas, o nosso, a gente mantém ela afastada da presença do mosquito e da larva dentro dessa água parada, o que é o suficiente até que tenha uma resolução definitiva do quadro a nível de transmissão de doença. Também nós realizamos, então, além da parte de fiscalização, a parte de inteligência, denúncia, atendimento ao paciente já com suspeita da doença, normas técnicas e tratamento, a gente também faz a parte educacional. Como vocês veem, a gente tem um cronograma de panfletagem, de levar informação e informação correta à população para que não gere boburio nem alarde desnecessário. E a gente, esse ano, a gente fez uma parceria de muito sucesso com a secretária Rose, aqui representada, desculpa, pelo Rosemar, e nós estamos levando a informação correta para dentro das escolas, além de estar diretamente relacionada à casa das pessoas. E a informação que é chegada nas escolas, ela já vem surtindo efeito, se os senhores estão acompanhando a repercussão desse projeto, já se nota as próprias crianças, os nossos próprios alunos sendo os seus próprios fiscais dentro de casa, tendo informação correta, levando informação para os avós, para os pais, para os irmãos, e essa informação se multiplicando dentro da nossa cidade. Então, é um programa que já nasce com sucesso e a resposta dele veio muito imediata, o que nos deixa muito satisfeitos também. E, de certa maneira, eu coloco à disposição também do voz aos meus acompanhantes, se quiserem cumprimentar com alguma coisa, e depois me coloco à disposição para tirar alguma dúvida específica relacionada ao programa. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, cumprimento aos demais vereadores da casa. Ao secretário Vitor, nós gostaríamos de lembrar que, desde abril do ano passado, nós começamos essa campanha já bem acirrada, discretamente, mas começamos os nossos trabalhos, porque sabíamos que a questão da dengue, em algum momento, ela iria trazer problemas para algumas regiões. E Criciúma, o governo de Criciúma, tem feito um trabalho muito grande de prevenção, tanto como bem colocou o secretário, nós somos referência para muitos municípios do mesmo porte que Criciúma. dia 13 de fevereiro, nós tivemos a primeira ação, uma ação na região do Morro Estevão, onde foi mobilizado o exército, as equipes da saúde, defesa civil, e fomos fazer averiguações dessas regiões, até para que pudéssemos ter, de fato, maiores informações e diagnóstico da nossa cidade. Hoje, a defesa civil, ela tem, vem intervindo junto às secretarias, tanto de obras, quanto saúde, e principalmente parte de obras, na questão da limpeza dos terrenos baldios. Porque, infelizmente, isso é um problema de todos nós. E a população, de uma certa forma, tem um terreno baldio ao lado da sua casa, é mais fácil jogar o lixo ali, do que dar o descarte correto. E, com isso, para que nós possamos fazer essas limpezas, nós utilizamos a Lei 24.25, de 1989, aonde que nos dá essa autonomia, como defesa civil, para exercer esse tipo de atividade. Mas, lembrando que, mesmo que o município hoje faça a limpeza desses imóveis, contribuindo com essa campanha toda que é feita pela Secretaria de Saúde, isso é jogado dentro do IPTU, as taxas, porque nós não podemos ficar apenas limpando o terreno e ficarmos com prejuízo. Até porque nós disponibilizamos máquinas, equipamentos, homens, para que sejam feitos esses serviços. E, com isso, para nós, como defesa civil, é importante alertar cada vez mais a questão dessa conscientização, porque, como eu falei, é um problema de todos nós. Com relação às questões de piscina, como cai muita denúncia, como bem colocou o secretário Vitor, cai muita denúncia no 156, como também no 199 da defesa civil, que é o nosso número de emergência. E todos os casos que vêm sendo repassados para nós, nós encaminhamos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, muitas vezes acompanhamos as operações, juntamente, em alguns momentos, secretário, com a guarda municipal, para adentrar em alguns estabelecimentos ou residências, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse trabalho de prevenção no município. E também há muitas denúncias, para nós hoje, de coisas que são, de uma certa maneira, um pouco exagerada de alguns moradores, de alguns cidadãos, por exemplo, do lado da minha casa tem um terreno baldio que tem um balde cheio d'água. Se temos um balde cheio d'água, vire esse balde. Não precisa acionar os órgãos de segurança por causa de um balde. Nós temos muitas atividades, e, ao longo do tempo, desde o ano passado, as ações do governo têm sido constantes, em cima desses proprietários de imóveis que estão paralisados, de imóveis, terrenos baldios. Então, nós todos devemos fazer a nossa parte. Também, no ano passado, uma das situações que nos chamou muito a atenção foi algumas edificações paralisadas de uma empresa aqui da cidade, e, com isso, ocasionando água sobre o subsolo dessas garagens, como também a questão das bandejas suspensas, os andames cada vez mais enferrujados, trazendo risco para a população. E nós, diante de todo esse cenário que nós estamos passando hoje de prevenção, a Defesa Civil tratou de relatar todas as 15 edificações que estavam, de fato, paralisadas, para que pudéssemos fazer tomadas de medidas para que acabe com os problemas. Toda ação não quer dizer que nós vamos acabar com o mosquito. Nós não vamos acabar com o mosquito, mas nós vamos manter o controle e fazer com que Crisciuma continue sendo referência nessas ações, diante de algo que alguns municípios já perderam esse controle. coloco que a Cris ou o Rosemar, que queiram fazer alguma colocação, e me coloco à disposição de vocês. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentando o presidente da Casa Moacir da Jouro, e eu estendo meus cumprimentos a todos os demais presentes na Casa dessa noite. Então, após a fala do secretário Vitor e da nossa colega Ângela, gostaria de estar relatando, então, quais foram as atividades que a Secretaria de Educação desenvolveu ao longo dessa semana de mobilização, e também vai continuar desenvolvendo ao longo do ano. O objetivo de trabalhar a prevenção é trabalhar o ano todo. Então, esse ano, a Semana Saúde da Escola, que já é um projeto que já é pactuado entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, desde o ano 2007, ele veio com o tema Comunidade Escolar Mobilizada contra o Aedes aegypti. Então, esse projeto, só para os senhores terem ideia, é um projeto que já ocorre há muito tempo, e esse ano, então, o tema, ele veio bem ao encontro da necessidade que o nosso país está vivenciando com relação a essa epidemia. Então, eu vou passar alguns slides aqui atrás, só para vocês terem ideia de como foi organizado esse trabalho pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação. Então, a Semana Saúde da Escola, ela teve início no dia 7 de março e encerrou no dia 11 de março. Mas, como eu falei, o objetivo da semana foi só abrir os trabalhos desenvolvendo essas ações relacionadas ao tema. Essas ações de educação na escola, elas vão continuar ao longo do ano todo. Então, como eu falei, o tema, comunidade escolar mobilizada contra o Aedes aegypti, houve, então, uma capacitação com o objetivo, então, de sensibilizar os gestores das escolas da Rede Municipal de Criciúma, que são 72 unidades escolares. Então, só para os senhores terem ideia, são 72 escolas, e nós temos hoje um contingente de 18 mil estudantes na rede municipal. Então, nós acreditamos muito que a educação é um viés para chegar na Casa dos Cidadãos Criciúmenses. O local da capacitação, então, foi o Teatro Municipal Elias Angeloni, só trouxe aqui para estar registrando. Algumas notícias que saíram nos jornais da cidade, da região, ao longo da semana, onde os diretores, então, receberam a capacitação. Na ocasião, a bióloga da Gerência Regional de Saúde, Mariana Montovani, ela, então, ela deu uma palestra, né, então, capacitando esses diretores para entender a proposta e estar levando para as escolas, certo? Temos aqui outras notícias, né, só aqui uma foto da nossa colega, a bióloga Mariana Montovani, que, então, ela proferiu a palestra de capacitação para os diretores, ok? E quais foram os encaminhamentos da Secretaria Municipal de Educação, né, após essa capacitação? Então, os coordenadores pedagógicos da Secretaria de Educação confeccionaram um caderno de atividades, né, alusivas ao assunto, né, com a parceria da Secretaria de Saúde também. Além de vídeos e palestras, né, os agentes das unidades de saúde também, eles ficaram e ainda estão à disposição das escolas, né, para, então, estar organizando as ações da escola. Então, depois nós vamos ter aqui algumas fotos, né, e a gente vem, então, tendo aí vários registros que as enfermeiras, muitas parcerias com associações de moradores, né, a Universidade Unesc também tem contribuído bastante, vindo até a escola, então, e capacitando, né, e levando a informação para os professores e para os estudantes. Então, a gente já sabe aqui, a gente colocou como possíveis parcerias, né, as APPs, as associações de moradores, eu ouvi no começo um vereador comentando que na quarta linha foi identificado um foco, né, então, essa parceria já está acontecendo e ainda vai acontecer ao longo do ano, só para vocês terem conhecimento, no último sábado, na região da quarta linha mesmo, na escola José Rosso, já foi organizado um mutirão de limpeza da escola, né, com os professores, estudantes, pais e moradores, né, então, foi feita toda uma vistoria no pátio da escola, limpeza de calhas e tudo mais. Uma sugestão que a Secretaria de Educação pensou junto com a Secretaria de Saúde e que está acontecendo e vai continuar ao longo do ano, né, foi criar, então, um cronograma de vistorias, né, então, isso, né, a escola vai determinar um cronograma de vistoria, uma vez por semana, uma turma, né, vai representar a escola e vai estar realizando uma vistoria na escola, ok? E a outra atividade, então, seria essa, né, que eu acabei relatando, né, então, nós tivemos aí muitas escolas que conseguiram uma mobilização muito interessante, né, com a comunidade do entorno da escola. Então, como eu falei, são 72 escolas no município, são aproximadamente 18 mil estudantes e a educação nos três níveis, né, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Então, aqui, uma, algum registro fotográfico, né, com a professora lá da educação infantil, né, fazendo matemática, né, muito alusiva, confeccionando ali com o lápis, né, o mosquito do Aedes e depois eles saindo, então, no pátio da escola para fazer o trabalho de vistoria, né. Então, olhando essa imagem, assim, dá para a gente refletir bastante, né, porque se nós, né, adultos, tivéssemos a serenidade dessas crianças, né, eu acredito que nós não estaríamos vivenciando esse problema hoje, né. Os anos iniciais, então, né, confecção de cartazes, passeatas, né, no entorno da escola, panfletagem, né, na comunidade, palestras, aqui nós temos uma foto também que ilustra uma palestra com as acadêmicas da Unesc, né, que estiveram participando também. Os anos, os anos finais, né, então, a gente já tem os estudantes mais na fase da adolescência, então, eles, né, foram também vistoriar o espaço escolar, né, vistoriando caixas, aqui é uma escola que nós temos o sistema de cisterna, já capta água da chuva, então, eles fizeram uma vistoria em todos os ambientes da escola, aqui é uma foto da escola Érico Nonnemacher, no bairro Pinheirinho, fazendo uma vistoria no entorno da escola e também fazendo um trabalho de levar a informação aos moradores, né, do entorno da escola. Então, é isso, né, só a mensagem que a gente trabalhou o tempo todo na secretaria, né, é que um mosquito não é mais forte que um país inteiro, né, então, essa é a é a mensagem do governo aí, a gente vem, então, né, propagando essa mensagem em todas as escolas da rede municipal de Criciúma. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas aí, muito obrigado. Então, só para avisar os vereadores que foi acordado no outro dia, que todos os vereadores cederam o seu horário político, tá, então, a palavra está aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador Júlio César Colombo. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras e vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet, pela TV Cidadã. saudar o nosso secretário, filho de um grande amigo que está realmente desenvolvendo um trabalho admirável e cumprimentando a ele, cumprimento a todos. Só para conhecimento de vossa excelência, em 2009, a Ângela é testemunha disso, quando o prefeito de Criciúma era a Clésio salvaram, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ele implantou a política reversa sobre pneumáticos, ou seja, para cada pneu novo colocado no mercado, eles teriam que recolher quatro usados. Na oportunidade, através do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Criciúma, nós implantamos na cidade, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, na época, era presidido por nosso querido amigo Zeco Virtuoso. na oportunidade, nós implantamos o ecoponto no município de Criciúma. Na ocasião, nós contamos com a colaboração do Exército e, invariavelmente, nós fazíamos mutirões. Nós tiramos cerca de cinco mil pneus ali da antiga Secrisa, tiramos em torno de dois a três mil pneus lá na antiga CC. Enfim, esses próprios pneus serviam depois para fazer as armadilhas da vigilância sanitária. Criamos também, na oportunidade, local apropriado para descarte de TVs velhas, computadores. Então, a política do município de Criciúma e há muito vem colaborando para isso. Isso também é um reflexo de uma política correta que foi efetuada ao longo do tempo. Uma política pública, não uma política de governo. Mas faço essa introdução para dizer que, infelizmente, a gente percebe alguns pontos e nós, que somos também presidentes de bairro, a gente percebe em terrenos baldios algum descarte. Aí a gente pode pensar o seguinte, olha, mas é porque a pessoa não tem condição ou é uma pessoa humilde ou não pode. Engano! nós percebemos que, geralmente, esses descartes são feitos em locais ermos, distante do centro e só com um veículo ele pode ser feito. Ora, se nós temos toda uma estrutura através da fundação do meio ambiente que permite gratuitamente a deposição correta de todos esses materiais que podem e são potenciais abrigos para os mosquitos até vou falar mosquitos, não é o Melo para não falar mosquita, né? Brincadeira só para quebrar. Nós que oferecemos toda essa condição nós não podemos mais implorar para que a população procure o ponto certo. Tem que ser, cada um tem que ter a consciência de que o bicho não pega só nos outros. Nós somos as principais vítimas disso. Então, só para dizer que Criciúma realmente tem uma política de a longo inclusive o condena muito atuante no município de Criciúma e de que isso aliado ao trabalho da vigilância ao trabalho da defesa civil aliado ao trabalho da Secretaria do Meio Ambiente nos remete para uma posição digamos hoje muito confortável de atenção mas muito confortável. Obrigado. Com a palavra o vereador João Batista Beloli Sr. Presidente vereadores e vereadoras ao público presente ao Luiz Fernando o Ricardinho o Paiol a todos que nos assistem pela TV Cidadã ao nosso secretário a Cristiane Angela Mello e o Rosemar eu só primeiro gostaria de saber o Rosemar ele acabou de falar que esse esse trabalho já vinha sendo feito nas escolas mas eu não não tenho essa recordação que que algum pelo menos eu não tenho não chegou a mim que já teria sido feito esse trabalho de prevenção a Aedes nas escolas eu fiz um requerimento nessa casa também solicitando fazer esse trabalho nas escolas mas o Luiz Fernando já falou para mim esse trabalho nós já estamos fazendo na secretaria eu dei o parabéns para ele porque já estamos lá na frente então quero parabenizar eu o secretário pelo trabalho que ele vem fazendo com uma visão ampla já sabendo que isso dá resultado mesmo dá resultado porque eu tenho uma filha que estuda lá no colégio da primeira linha que tem 4 anos de idade e ela chegou em casa falando exatamente o que a professora falou para ela é da latinha é que não pode ter água parada então chega na ponta esse é um trabalho muito importante que é feito nas escolas bom outra situação que eu falei até eu fiz um requerimento nessa casa hoje secretário solicitando em virtude que aconteceu lá o foco de dengue lá na quarta linha quando se fala de foco não exatamente são a quantidade de larvas que tem parece que lá na quarta linha teve mais de 15 larvas não sei se foi isso né mais de 15 larvas então num foco apenas um foco então a minha preocupação como já foi feito lá no bairro Moestevo através desse requerimento até vou entregar em suas mãos porque o requerimento tem 30 dias para responder isso aí vai demorar e vai chegar o inverno e não vai ser feito mutirão mas então eu faço solicitação ao secretário aqui que juntamente com as outras forças com a defesa civil com a prefeitura municipal que se faça o mutirão no bairro Quarta Linha você explicou muito bem que é o raio que é feito o monitoramento mas eu acho que é importante fazer esse mutirão lá se já tem foco pode ter foco em outros locais fora desse raio de 300 metros então fica aqui o meu pedido ao secretário que vem trabalhando quero te elogiar às vezes eu elogio aqui eles dizem que eu sou da base não sou da base mas quando tem um trabalho bom a gente tem que elogiar então eu não tenho medo nenhum de vir aqui te elogiar secretário pelo trabalho que tu vens fazendo na cidade de Criciúma sei que tu não vais resolver tudo mas o trabalho que tu estás fazendo já é significativo e a população está olhando isso então o Fulza ele já dá risadinha porque ele tu fica puxando não eu acho que a gente tem que falar eu acho que não tem partido não tem oposição situação quando a pessoa faz um bom trabalho então eu não tenho medo de vir aqui e elogiar o secretário então eu vou te entregar em mão secretário esse requerimento nem vou discutir depois porque já aproveitei a oportunidade que repense de repente faça esse mutirão lá no bairro Quarta Linha Boa noite então só para responder em relação ao programa Saúde na Escola que o Rosemar falou que iniciou em 2007 o programa Saúde na Escola iniciou já há alguns anos eu não sei precisar quando começou sabe 2007 foi isso isso mas o tema da dengue foi só esse ano até o secretário falou que esse ano o Brasil acordou para a dengue então o nosso município já trabalha o programa de combate à dengue já trabalha essas ações essas armadilhas há bastante tempo só que agora o Brasil se assustou porque vieram outras doenças junto com o mosquitinho e aí acordou realmente para essa situação então o tema deste ano foi a dengue a gente já trabalhou obesidade já trabalhou vários assuntos nesse programa Saúde na Escola Obrigado pelos questionamentos e pelos elogios também Tita mas o que e a gente aceita isso e acata isso com muito carinho em considerar realmente esse mutirão mas justamente o trabalho de inteligência de uma vigilância no município ele são ações deliberadas pela vigilância no intuito de tu tomar medidas direcionadas e diretas para que não seja gasto dinheiro público com passagem em casa por casa em Criciúma a gente costuma dizer que é semelhante a uma pesquisa do Datafolha do Ibope tu visita estrategicamente algumas algumas pessoas traz através desse tipo de pessoas o tipo de condição socioeconômica e através desses números tu faz uma base da realidade então visitar local por local ele é inviável para uma prefeitura visitar todas as casas do município então a gente justamente no bairro da quarta linha é o local onde a gente mais tem ação direcionalmente relacionado às armadilhas e às visitas e às transportadoras e ferrovelhas e tudo onde a gente mais visita diariamente a gente vê com muito bons olhos o mutirão no sentido de educação porque o mutirão ele ganha mídia e aí as pessoas elas começam a se conscientizar no sentido de que olha o mutirão está passando no nosso bairro então é mais nesse sentido que a gente que a gente avalia mas o fato de nós identificarmos as larvas justamente subsequentemente ano passado e esse ano na quarta linha nada mais demonstra do que a atenção que nós estamos dando ao bairro tá mas no sentido midiático e informativo o mutirão ele ganha uma repercussão bem maior e a gente vai considerar sim realizar o mutirão lá com a palavra o vereador José Carlos Mello senhor presidente demais membros da mesa senhores vereadores públicos assiste boa noite a todos inicialmente também dizer que não sou da base mas na semana passada eu viria essa tribuna para elogiar visto que no dia naquele dia eu participei daquele treinamento feito lá no teatro Elias Angeloni participei da mesa e fiquei acompanhando até o final praticamente até o final porque depois nós tínhamos aqui a sessão e viria aqui dar os parabéns não só a secretaria de educação a secretaria de saúde ao governo do estado que também se fez presente e ao governo federal porque esta ação é um conjunto de ações dos três níveis federal estadual e municipal e digo que sempre que as forças se juntam a vitória com certeza ela se aproxima de nós e eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal que faz essas armadilhas por aí desde há bastante tempo desde a época que eu estava na secretaria e fui coordenador médico da secretaria eu acompanhava o trabalho daqueles funcionários que diuturnamente estão atentos a esta problemática e aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário secretário Vitor nós sabemos que no país muitas pessoas já morreram com esta epidemia da dengue mas sabemos que isto é questão de tempo para chegar em Criciúma claro que essas ações que vocês fazem ela com certeza vai demorar muito para que o mosquito chegue aqui e transmita para nós esta enfermidade que está afetando a todo o país e ao mundo como um todo e aí eu pergunto será que os profissionais da saúde eles a partir do momento que chegue e tenha casos aqui em Criciúma eles estão preparados para atender esta patologia porque eu sei que o Ministério da Saúde ele tem bastante material que poderiam ser disponibilizados às secretarias e fazer um treinamento antes de que a doença realmente se instale na nossa região aí a pergunta é isso minha preocupação é quando chegar e um dia ela virá de chegar se estaremos preparados tecnicamente para resolver este problema muito obrigado doutor Mello obrigado pelo questionamento também e essa é uma pauta que eu até então esqueci de falar durante a minha a minha declaração hoje nós temos três portas de entrada basicamente em nível de emergencial no município além de 55 outras unidades de saúde nós já treinamos todos os médicos do município independente de vinho material ou não a parte da unidade básica quem treinou foi particularmente eu da parte médica e da parte biológica nesse sentido de comportamento do mosquito foi feito pelo biólogo da regional de saúde o Tiago foi feito numa capacitação que foi dentro da secretaria de saúde no nosso auditório no Sereste onde os médicos eles compareceram os médicos e também a equipe de enfermagem foi feito um treinamento também voltado para o atendimento de enfermagem e o único local onde ficou pendente esse treinamento foi no hospital São José onde o treinamento vai ser amanhã que vai ser dado pelo doutor Rafael nosso infectologista do município e também da regional médica de Santa Catarina que vai passar o nosso não só as condições clínicas causadas pelo Aedes Zika e Chikungunya como também as medidas a serem tomadas na vigência de suspeita dos casos que é basicamente a ativação da nossa vigilância onde nós realmente conduzimos os casos no sentido de notificação compulsória então mesmo não acreditando que nós entraremos em fase de infestação do mosquito ou da doença todos os nossos médicos já estão treinados da rede os médicos que são relacionados ao hospital São José que é o nosso principal fornecedor de saúde serão treinados amanhã como complemento e nós fechamos diríamos assim o nível de atenção a porta de entrada pela suspeita da dengue Zika e Chikungunya com a palavra o vereador Wanderlei Zilli senhor presidente demais vereadores por presente primeiro gostaria de parabenizar nossos convidados porque realmente ele esclareceu muitas causas muitas coisas que realmente nós estávamos em dúvida sobre a água parada o tempo do mosquito enfim tudo isso aqui eu acho que é importante porque aqui realmente é uma caixa de ressonância onde a comunidade que está assistindo com certeza ficaram bem mais tranquilo até pela posição que se encontra no nosso município então eu quero parabenizar aqui também a pessoa do nosso secretário de saúde eu acho que tivemos outro dia uma reunião com a comissão falando de outros assuntos e realmente você mostrou muito a propriedade de conhecimento e estamos torcendo que realmente você faça aquilo que está pensando e coloque em prática para resolver amenizar um pouco a questão da saúde então dar um parabéns também ao trabalho da Ângela na defesa civil sempre na frente dos grandes problemas da cidade e também parabenizar ali o Rosemar na área da educação e dizer que a escola de São Simão José Francisco Bertero sexta-feira eles vão fazer esse trabalho de uma campanha de visitar casa por casa exatamente transmitindo aquilo que foi capacitado na educação então dar os parabéns porque realmente se cada um fazer a sua parte e está dando resultado a educação está extrapolando o nível do muro dentro da escola levando com que as pessoas a própria direção da escola as lideranças as pessoas que foram capacitadas ali vão fazer esse trabalho também fora eu vou fazer uma pergunta para o secretário ele disse que os médicos estão sendo capacitados a secretaria de saúde funcionário eu acredito também então acho que é importante deve estar sendo utilizado também os agentes comunitários da saúde se eles foram capacitados para que realmente também possam instruir e também levar a consciência já porque eles fazem aquele trabalho das nossas famílias se realmente eles têm condições de ir em locais que conforme possa estar alguma alguma situação que possa ter ali o mosquito da AIDS então eu quero saber se estão preparados também esse pessoal está preparado para também fazer esse tipo de trabalho não só de visitar as famílias que é a unidade básica de família que estão fazendo isso aí mas eles estão capacitados também para fazer esse tipo de trabalho para chegar olha lá na casa tal existe uma situação assim notifica diretamente já a secretaria e possa alguém e outra coisa acho que agora a gente pode explicar para nós no momento que a fiscalização vai no local e observa que possa ter problema de loteamento de lotes baldio é notificado o proprietário segundo a prefeitura faz a limpeza e cobra no IPTU mas quando não é limpeza é outro tipo de situação a notificação ao proprietário depois do notificado é cobrado novamente como é que fica a situação ou simplesmente notificados é foi notificado é porque vai vir inverno vai secar vai secar não vou fazer mais nada existe uma cobrança após a notificação dos proprietários vereador Zilli eu eu agradeço os questionamentos também eu vou começar falando da parte que me coube ali relacionada aos agentes comunitários né e eu vou voltar um pouco sobre um problema que a gente teve ao longo do ano passado que a medida que foi solicitado que os agentes comunitários de saúde a nível Brasil eles fossem treinados e capacitados para também atuar contra o mosquito a Aedes teve uma resistência por parte dos agentes comunitários não em Criciúma eu digo a nível Brasil mesmo né e no ano passado mesmo houve um decreto ministerial mesmo de que os agentes de saúde além das suas atribuições relacionadas a pesquisa de família e tudo mais eles também tem em suas atribuições a o combate ao Aedes aegypti e e aos focos em geral né dessa maneira o estado ele disponibilizou através do EFUS que é uma organização de ensino e saúde pública a gente treinou os nossos agentes comunitários tá eles estão habilitados e capacitados a estar entrando nas casas com nível de conhecimento suficiente pra identificar e pra levar a informação pra dentro das casas e eu puxo a nossa sardinha aqui também pra um novo programa que a gente adotou aqui no município que é o programa dos tablets talvez os vereadores eles entrarem em conhecimento agora recentemente onde cada agente de saúde ele vai levar um tablet e dentro desse tablet além das suas questionamentos ele vai ter uma área direcionada à pesquisa do Aedes com composição de fotos pra ser enviado pra nossa secretaria e pra nossa vigilância pra retirar as dúvidas relacionadas ao tipo de local ou criação de uma nova denúncia então a gente colocou uma arma na mão dos agentes comunitários contra o mosquito na nossa cidade com certeza o agente comunitário ele não tem o mesmo nível de entendimento de um biólogo referente a composição e atividade do mosquito e não tem o mesmo nível de entendimento referente ao médico relacionado aos sintomas e sensações que podem acontecer junto da doença mas ele está com uma atividade com um tablet que ele vai poder demarcar botar foto registrar levar pra dentro da unidade a unidade ela vai estar já sincronizada com o wireless onde vai ser automaticamente repassado pra nossa vigilância e poder tirar essa dúvida no mesmo momento com relação aos terrenos a partir do momento que chega a denúncia pelo 156199 nós encaminhamos ao DPFT que aí sim a fiscalização vai a esse lote localiza e a partir do momento que tem nos dados cadastrais o telefone do proprietário o endereço de correspondência é feita a notificação encaminhada a essa pessoa aonde ela tem um prazo de 15 dias pra cumprir aquilo que foi determinado caso não seja cumprido aí sim nós vamos intervir a defesa civil entra em contato com esse proprietário e pede pra que ele execute sob pena de ser encaminhado aos órgãos judiciais pra poder fazer com que ele cumpra de fato aquilo que o município está solicitando mas também tem situações que quando é feita a notificação encaminhada via correio muitas vezes acaba voltando porque não se localiza o proprietário aí tentamos de todas as maneiras fazer essa localização e não houve sucesso aí a defesa civil trata de fazer essa limpeza tanto que do ano passado até semana passada nós tivemos praticamente 46 terrenos notificados e autorizados por nós pra fazer a limpeza porque estava trazendo problema pra população inclusive antes de chegar até a câmara de vereadores eu estava numa ligação com uma senhora que está com um problema de um terreno desse e amanhã será medida drástica pra tentar solucionar o problema dela porque é ratazana é lagartos e tantos outros animais peçonhentos que está afetando a família dela com a palavra o vereador Salésio Lima senhor presidente vereadores vereadora gostaria de cumprimentar o secretário Vitor pelo belo trabalho que vem fazendo né Cristiane a Ângela e o Rosemar cumprimentar também os demais que nos acompanham nessa noite nessa sessão senhor presidente analisando de perto a situação e vendo a necessidade nós protocolamos nessa casa é um projeto de lei que institui medidas de prevenção e combate ao mosquito da Édice está circulando já deve ter passado por algumas comissões onde ele vai detalhar os pontos onde a própria prefeitura pode ter a autonomia de poder até multar aqueles determinados pontos eu tive a preocupação de pegar as fotos inclusive de ferro velho descoberto corretamente e aqueles que não são então vai tudo junto com o projeto está indo para os vereadores analisar já deve ter passado em uma ou duas comissões a gente gostaria que fosse aprovado esse projeto sim porque a gente sabe da dificuldade que eles têm até de entrar nas devidas propriedades onde tem aqueles determinados focos que estão ali à mercê nós nos preocupamos também em relatar todos os pontos de periferia cemitério velhos estão tudo no projeto se quiserem depois eu deixo a cópia para vocês mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor eu estive duas vezes a semana passada na escola Marcelo Dia na Vila Manaus do meu colega Paulo Ferrares eu quero crer que vocês não estiveram naquela escola porque lá está sendo construída uma quadra onde tem água parada constantemente eu procurei o Beto Barata eu procurei a secretária de educação a Rose e ela me garantiu que estaria sexta-feira eu estive de novo na escola não tinha sido feito nada lá eu quero crer que vocês não estiveram lá eu pediria que vocês vão até o local então e que averigue o local Ângela e que tome as devidas providências porque está dentro de um patrimônio público e está correndo um risco sério certo e também nós temos então se secretário se tiver esse incidente tomara que não tenha nós teremos os medicamentos corretos para combater tudo isso é uma pergunta e esse projeto por isso esse projeto vem de encontra para que eu possa então através da lei os órgãos competentes de vigilância todos possam chegar e notificar os devidos proprietários mas fica aqui também um alerta ao nosso passo municipal nós temos várias áreas públicas que estão dando o mau exemplo hoje mesmo a praça da próspera eu fui lá fotografar realmente o mato está enorme com lixo jogado as traças estão mandando um requerimento hoje então assim nós precisamos ter cuidado claro que temos mas nós temos que fazer a nossa parte como foi dito aqui se tiver que virar o balde vamos virar certo obrigado obrigado vereador Salésio e até mesmo em algumas unidades de saúde no projeto delas contemplava uma vala que ela era o cúmulo de água parada então olhando primeiro para o próprio umbigo a secretaria de saúde ela construiu uma tampa e vem construindo ainda também no sentido de eliminar essas questões no nosso umbigo diríamos assim então isso aí a gente já está pegando em partes por partes assim quanto o outro questionamento era referente ao plano de urgência a gente tem um plano de urgência baseado exclusivamente a um método de triagem sobre gravidade e a doença ela é classificada em quatro níveis assim no caso de uma infestação da doença aqui na cidade esse plano ele foi desenhado utilizando cidades onde já passaram por isso então a gente tem uma experiência através de outros locais e as medicações específicas vereador elas não estão não existe uma medicação específica relacionada a dengue o tratamento ele é basicamente conservador no sentido de esperar o próprio ciclo viral na pessoa ele se ele se encerrar então o que a gente faz é um suporte um suporte hídrico com capacitação de soro medicamentos no controle de temperatura mas não existe no caso um antibiótico alguma coisa relacionada a isso o tratamento ele é só suporte e esse é um dos motivos que é tão grave na verdade a doença porque ela não existe uma cura específica ela basicamente a gente depende do sistema imune do hospedeiro no caso nós homens ele está apto o suficiente para combater diretamente o vírus mas nós temos sim e delimitados por área da cidade onde nós construiríamos piquetes assim onde a gente poderia estar fazendo a triagem ali a gente já tem o orçamento dos testes rápidos para diagnóstico de dengue hoje a gente não tem até porque a gente nem tem a doença na nossa região e no caso fosse declarado infestado a nossa cidade no intuito de fazer uma ação rápida em classificar nessas quatro eleições da doença e também diagnosticar precocemente no intuito de isolar esse paciente para que ele não vire um foco para o mosquito transferir para outra pessoa também a gente espera não usar esse plano e a gente tem plenas convicções de que ele não vai ser colocado em prática mas está prontinho também isso é uma das solicitações também do estado que esteja tudo pronto durante ao iniciar o verão no caso aqui no sul e com relação a unidade escolar eu assumo o compromisso aqui com o vereador de amanhã juntamente com Rosemar e a Cristiane da vigilância e em loco averiguar essa situação e tomar as medidas cabíveis para a gente sanar esse problema até inclusive vereador na sexta-feira passada não foi divulgado antecipadamente até para não prejudicar as nossas ações uma força tarefa perante os ferrovelhos foram dois objetivos um coibir a questão da venda da compra do cobre do furto e outro foi envolvendo a Secretaria da Saúde e a Defesa Civil na parte dessa vigilância de dengue então todo um trabalho desenvolvido ao longo de todo o dia de sexta-feira onde as equipes da Secretaria de Saúde da Defesa Civil e outras secretarias que estavam envolvidas naquele processo trabalhamos em cima para averiguar de fato essa questão que o senhor nos colocou algumas delas já estão se regularizando até porque a própria vigilância sanitária já esteve notificando muito desses ferrovelhos que precisam se adequar à legislação e com isso temos que frisar que nós não vamos acabar com o problema nós vamos amenizar o problema porque sabemos aqui que Criciúma existem várias transportadoras nós temos aí a rodoviária em plena região central mas todo o cerco necessário para proteger e ter um controle do problema isso está sendo feito por Criciúma e tanto que nós em reunião com o exército o secretário esteve também presente nós nos colocamos à disposição para outros municípios vizinhos seguir ou auxiliá-los naquele conhecimento que as nossas equipes têm para tentar evitar que o problema se alastre nos outros municípios porque são muito próximos de nós então com relação a esse cenário todo Criciúma realmente vem trabalhando muito com a prevenção e vamos continuar trabalhando e amanhã eu me comprometo em estar nessa escola e averiguar essa situação escrito pela ordem o vereador Moacida Júri não, eu queria falar em relação à escola eu não sei se foi exatamente este caso mas eu tenho conhecimento de uma diretora que entrou em contato conosco dizendo justamente isso a gente tem um problema aqui como é que a gente vai orientar os alunos nesse sentido e claro que tem que tomar as providências cabíveis para resolver aquela situação mas a situação não vai ser resolvida de um dia para o outro então sim tem que orientar os alunos e tem que ir mostrar o problema para o aluno até para se tomar uma medida nesse meio tempo em que a situação não se resolve então eles fizeram essa ação lá mesmo com o problema para trabalhar a prevenção nesse sentido como acontece muito nas residências com as bromélias por exemplo ninguém quer arrancar as bromélias do jardim e elas acumulam água então que se oriente a cuidar delas da maneira correta para não virar um criador só complementando a fala da colega a questão o problema especificamente na escola Marcilio Dias Santiago o diretor da escola a equipe gestora já levou para a secretaria o conhecimento que a gente tem na avaliação prévia da situação é que naquele terreno da escola tem uma nascente intermitente ou seja ela tem água somente na época mais chuvosa do ano então como na nossa região chove mais entre os meses de dezembro a fevereiro apesar de a gente já estar no mês de março mas ainda os volumes de chuva vem sendo significativos então tem esse problema foi feito um diagnóstico a secretaria de obras então vai elaborar um projeto de intervenção tem que ser um projeto de engenharia obrigado senhor presidente a mesa colegas vereadores vereadora camila e aqui eu cumprimentando secretário de saúde benicá eu cumprimento a todos os convidados é a minha pergunta eu gostaria de poderia ser a resposta de um de vocês ou de ou de todos uma situação no bairro no bairro argentina essa situação eu já trouxe eu já trouxe aqui na câmera aqui na tribuna eu já falei o dia que eu conversei aqui até o líder do governo Itamar não estava mas eu aí cobrei do secretário do presidente Daniel Freitas presidente da câmara ele se quer levar para o prefeito o intendente do pátio de máquinas também já conhece a situação é o pessoal da prefeitura todo conhece tem um abriu no bairro brasileiro no bairro argentina uma casa que estourou esgoto esgoto o esgoto estourou está a céu aberto está a céu aberto inclusive mais água muita água muita sujeira muito esgoto não só na casa embaixo da casa no pátio da casa nas casas dos vizinhos todos inclusive está no meu facebook na minha fanpage eu tenho mais de 3.200 visualizações e faz mais de um mês que eu vim cobrando isso direto e eu não tenho uma solução e uma resposta e está ali para quem diz que hoje nós temos na campanha da fraternidade saneamento básico vocês vieram aqui hoje falar do mosquito ali é um foco de mosquito mas com certeza um foco e eu não vejo uma solução eu não vejo uma solução mas eu deixo que vocês me dêem uma resposta então obrigado com relação a situação colocada pelo vereador presidente também podemos dar uma averiguada nesse caso nós já tivemos outras situações de drenagem passar por baixo de residência drenagens antigas muito antigas e com o passar do tempo acabam estourando e ocasionando esse tipo de problema nós através da secretaria de obras levamos o engenheiro para fazer o desvio dessa drenagem porque por ser uma drenagem antiga ela passa no loteamento ainda particular nós tiramos ela da parte desse terreno e fazemos o desvio dela pela via pública e aí sim tentar solucionar o caso até porque como eu falei são drenagens muito antigas acabam com o tempo o solo movimenta normalmente e com esse movimento acaba a drenagem se rompendo ou do próprio encaixe ou talvez uma viga que perfurou o próprio sistema mas para isso a gente pode fazer o que? Falar com a secretaria de obras e ir em loco averiguar com o próprio FUNSAB que tipo de drenagem é essa e sim trazer uma solução para a situação eu tomo como como complemento presidente no sentido de que o problema basicamente do mosquito ele não é água parada o problema é água parada esquecida né então se se acumular a água parada fosse transformar num foco que fosse preocupante a nível de saúde pública nós não construiríamos nem armadilhas mas na verdade a água parada e a gente tem outros locais da prefeitura como o lago que está dentro do 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 parque das nações entre outras unidades que a gente simplesmente monitora a a presença ou não das larvas que demoram entre 7 e 14 dias para eclodirem e virarem em si o mosquito então uma água que ela é conhecida ela ela deixa de virar um problema vetorial e sim ela deixa ela vira um problema de acompanhamento né e se por ventura tiver algum depósito naquele local a gente tem que fazer a limpeza dos ovos e das larvas antes que elas se eclodam e formem realmente um mosquito isso não pormenoriza a situação que realmente deve ser relacionada com uma questão de saúde pública e de saneamento básico mas eu e eu não entendo de engenharia mas eu entendo de questão de transmissão de doença do mosquito aedes e e essa água ela sendo avaliada pela secretaria semanalmente até que se até que os outros órgãos competentes resolvam isso é o suficiente para que não se transforme num criadouro secretária só que até agora não teve acompanhamento nenhum tá mas eu passei o endereço para a Ângela e a Ângela se comprometeu então de passar lá né Ângela e ver isso aí tem o Mílio de Agostinho que é o intendente do pátio de máquinas e está bem por dentro do assunto ele conhece o local e a casa lá não com certeza amanhã eu já essas duas situações eu vou em loco fazer a averiguação com as pessoas responsáveis dos setores para averiguar e dar uma resposta ao senhor agradeço Ângela agradeço ao secretário com a palavra agora o vereador José Paulo Ferrarese Camila vereadores ao secretário Vítor Benicá ao José Mar a Ângela Mella e a Cristiane primeiro primeiramente também cumprimentar ao nossos amigos Ricardinho Paiol Alexandre Bach Luiz Presidente Juarez Dona Maria também parabéns pelo teu trabalho que vem fazendo naquela comunidade cumprimentar a todos vocês aqui presentes a todos que nos assistem falar sobre colégio Marcílio Dias na verdade estive nesses dias com a vigilância sanitária visitando aquele colégio levantando vários problemas e a vigilância sanitária encaminhou a secretaria de educação alguns problemas que vinha que tinha encontrado lá um dos problemas é essa vertente que a secretaria de educação solicitou a secretaria de obras que também tiveram lá no mesmo dia acompanhei secretário André De Luca e engenheiro Beto Barata solicitou um encaminhamento rápido o mais rápido possível com a empresa que irá executar a cobertura da quadra para que a mesma canalize aquela vertente e também resolva alguns problemas que hoje está sendo ocasionado pela aquela água às vezes um pouco parada outras ou uma parte também caindo na parte do muro e na parte da estrada mas esse é o compromisso da secretaria de obras da secretaria de educação de imediato a empresa começará a executar a cobertura daquela quadra e a mesma fará a canalização daquela água falando sobre a prevenção do mosquito eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário e à secretaria de educação também eu visitei o Ecoponto e quero dar os parabéns pelo trabalho que o Ecoponto faz recebendo o descarte de pneus de imóveis inservíveis de televisão de computador lâmpadas pilhas e eu gostaria de perguntar secretário tanto para a secretaria de educação se os alunos se os diretores foram preparados nesse dia de preparação de informação se o Ecoponto é o local para descarte de pneus tanto as agentes comunitárias também se estão se tem esse conhecimento nas visitas que elas fazem em casa em casa a casa na comunidade comunicando as famílias que lá tem um descarte que possa levar esse material que muita gente eu tenho certeza que alguns vereadores daqui eu visitei esses dias atrás às vezes não conhecem o Ecoponto quanto toda a sociedade tem pessoas que trabalham no município e não conhecem o Ecoponto e olha a importância de nós ter um local para descartar esse material quanto os sofás que nós vimos na rua jogado nas beiras das estradas quantos roupeiros então é importante pneus e também olha o volume de pneus que foram foram deixados de receber naqueles dias que eu estava lá porque o volume era muito grande foram dispensados 40 borracheiros da cidade que retornassem que os pneus voltassem na próxima semana porque não tinha mais espaço mas naquela semana também viria uma carreta tinha um caminhão carregando e no dia seguinte viria uma carreta para coletar esses pneus e olha quanto é importante então é importante que as crianças diretores professores e as agentes comunitárias tenham preparado para esses encaminhamentos desses materiais obrigado com relação ao ecoponto bem colocou o vereador Júlio ele já tem uma atividade bem intensa há um bom tempo não só para os pneus como as lâmpadas toda a coleta seletiva hoje ela é deslocada justamente para o ecoponto onde 13 famílias dependem desse trabalho de reciclagem armazenamento e a venda desse material então dentro do ecoponto feito dentro das palestras de defesa civil como também da própria fundação do meio ambiente é falado é divulgado e o mais importante é que essa consciência toda principalmente com o lixo hoje da coleta seletiva que passa em muitas regiões está indo para lá o que nós precisamos de fato é fazer com que as pessoas parem de jogar nesses terrenos baldios os móveis inservíveis porque o ecoponto também pega e dá o destino correto tivemos uma situação algum tempo atrás na região da bairro colonial onde algumas empresas de entulhos no período da madrugada jogam lixos que deveriam estar indo para a antiga Santec que está sendo descartado em terrenos baldios para facilitar esse tempo de levar o material seja mais curto e não pagando as taxas e lá no ecoponto todo o material que você hoje quiser levar até lá ele tem o destino correto inclusive nós tínhamos o projeto do vereador Júlio do Sabão que era feito pela Fundação do Meio Ambiente então a divulgação é feita inclusive em palestras da própria Fundação Municipal do Meio Ambiente como também na Defesa Civil mostrando o que pode e o que não pode ser reciclado hoje em dia com a palavra o vereador Dailton Feuser senhor presidente senhores vereadores vereadora Camila os demais que nos assistem no plenário a todos boa noite maior parte das minhas dúvidas foram tiradas como fiquei por último eu também gostaria de reforçar que também estivemos lá no Marcílio Dias e o vereador Ricardo Fábio há um mês atrás já tinha falado nessa tribuna a respeito e nada foi feito continua igual estivemos lá com a Selma não foi feito nada então não podemos esperar porque eu também quero dizer que esse trabalho de combate à dengue em Criciúma está de parabéns porque a precaução que ao longo dos anos vem sendo feita isso hoje que nós não temos nenhuma vítima da dengue aqui na nossa região então estão de parabéns porque isso já vem há muitos anos se trabalhando e hoje estão tendo o resultado de não ter nenhum caso mas também queria falar a respeito como diz o vereador Júlio aqui nessa tribuna desses descargos de materiais nós temos ali na Vila Azulema um problema sério nós temos no bairro São Francisco nós até temos um vídeo que vamos passar nessa casa aqui que gravamos lá aonde dá mais de 30 caminhões de entulho mas também eu Paulo Ferrares Salésio Lima já cobramos muito nessa casa do governo a respeito de um local para nós colocar esses entulhos porque as comunidades querem se livrar hoje para te colocar um tele-entulho é 250 reais porque tem as taxas então lá no Manaus no Imperatriz muita gente não tem como pagar então nós todos somos culpados eles por jogar nós por não denunciar porque muitas vezes vimos e não denunciamos e a prefeitura porque também não dá um local apropriado e nós temos aqui que dentro de pouco tempo teremos que cumprir que já é Criciúma já era para ter o seu aterro sanitário então esse aterro deve vir o mais rápido possível nós já tentamos vários locais para que poderiam receber esse descarte desses materiais porque são obras que tu mexe na tua casa na construção e não tem aonde colocar e para te pagar 250 muita gente não tem condições então precisamos definir um local urgente para que se possa colocar obrigado senhor presidente nós dispomos ainda de 7 minutos temos inscrito o vereador Itamar da Silva e então o vereador Itamar da Silva com a palavra agora Itamar gostaria que também vossa excelência fosse rápido que o nosso tempo é regimental para depois as despedidas de vocês então tá bom obrigado eu vou ser bem rápido até porque vou ser um pouco repetitivo pelo que já foi dito aqui mas conversando ali com o vereador Itamar um dos vereadores mais antigos dessa casa gosta de ver que o cabelo já caiu quase todo brincadeira eu tive a oportunidade de conhecer o nosso secretário da saúde há pouco mais de um mês numa reunião de secretários quando participei eu durante os dois três meses que ele estava no cargo de secretário me chamou muita atenção pelo desempenho dele no trato com a coisa pública e eu fiz esse elogio a ele no dia dessa reunião do secretário e quero aqui mais uma vez tornar público através dessa tribuna o elogio ao secretário que é um jovem um jovem mais novo meu filho mais novo é mais velho que você e vejo assim que ele não tem interesse nenhum é a primeira vez que ocupa um cargo público e vem ocupando com muito denodo com muita capacidade com muita muita vontade de acertar e a secretaria da saúde como a da educação tem que ser assim mesmo porque são normalmente nas casas legislativas o que é mais cobrado normalmente são das secretarias ou da educação ou da saúde ou das duas e felizmente o município de Criciúma nessas duas secretarias ele está muito bem servido pela Rose que é uma excelente profissional também não é política nada que é a primeira vez que ocupa um cargo assim relevante uma secretária da educação e que vem desempenhando junto com todo o corpo de funcionários um excelente trabalho à frente da secretaria esse trabalho que vocês acabaram de esclarecer aqui para nós é brilhante porque as pessoas depois de uma certa idade eles não não tem mais assim um rumo no sentido de colaborar de ajudar de resolver os problemas e tem que investir na criança porque se você agora em CUTI botar na cabeça da criança que esse essa é a solução para o problema ela vai crescer com aquilo na cabeça é tipo assim na Coreia do Norte desculpa na Coreia do Sul no Japão ó não pode roubar o dia que um rouba eles se matam que aquilo ali é vergonhoso para eles e a criança ela cresce com aquilo na cabeça e assim esse trabalho que vocês vem desempenhando aqui no trato do combate a esse problema do mosquito poxa Criciúma do tamanho que é a população que tem de mais de 200 mil habitantes nenhum caso de doença ainda só tem que parabenizar vocês pelo trabalho olha porque normalmente diariamente chega em Criciúma gente desse país inteiro que passa ao lado dos mosquitos e tal né e felizmente isso não ocorreu evidentemente que foi só vocês não mas eu tenho certeza que o trabalho de vocês doutor Benicá e da educação foi essencial para que isso não ocorresse meus parabéns para vocês então vocês têm três minutos para as considerações finais bom primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e nos colocar sempre à disposição dessa casa a defesa civil sempre esteve de portas abertas e vai continuar até porque o nosso objetivo é único a população trazer qualidade para elas então estou sempre à disposição e muito obrigada pela oportunidade então gostaria de agradecer em nome da secretária Rose né a oportunidade agradecer todas as falas todas as sugestões e a gente quer dizer que a secretaria de educação está com as portas abertas né para todos conhecer os projetos da secretaria né muito obrigado agradeço também a oportunidade e gostaria de deixar a vigilância em saúde então também à disposição dos senhores para qualquer assunto que a gente possa colaborar obrigado eu na condição de secretário já estive aqui sabatinado outras vezes né então me preocupei ao longo desse meu início de gestão final de gestão de prefeitura mais início de gestão em secretariado em fazer o diagnóstico de todos os problemas cruciais que a saúde da cidade vem sofrendo ao longo de problemas históricos alguns deles terão resolutibilidade como nunca foi visto dentro da saúde de Criciúma questões históricas que me dispõem de certa maneira nas escolhas mas que elas serão resolutivas com certeza de uma maneira persistente e definitiva então sempre me coloquei à disposição dos senhores vereadores para colocar em nível de gestão de saúde e conhecimento técnico da causa de que maneira que a gente vai chegar nesses objetivos desde contratualização com o hospital até ações diretas relacionadas à prefeitura de Criciúma para que a gente construa uma saúde modelo a nível Brasil então não diferente no programa da Dengue eu agradeço a vocês pela oportunidade de explicação e que vocês através de sua representatividade consigam espalhar informações boas e corretas ao longo da população para que gere menos ansiedade e mais informações assertivas obrigado eu quero agradecer aos convidados ao Rosemar mande um abraço para a secretária Rose agradecer a Cristiane Santos da Rosa agradecer a a Angela Mello e conto com a sua colaboração com a sua ajuda para a gente resolver esse problema no bairro Argentina e agradecer também a presença do secretário de saúde o BNK tudo o que você fazer por essa população de Cristiúma a população merece uma população carente e que realmente conta muito com o seu trabalho valioso obrigado a sessão está suspensa por dois minutos para que podamos se despedir dos convidados para que podamos para que podamos I feel fine and I feel blue, I'm feeling like I never should Whenever I get this way, I just don't know what to say Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure of what this could mean, and I don't think you're what you seem And I admit to myself that if I hurt someone else, they will never see what we were meant to be Every time I see you falling, I get on all my knees and pray Waiting for that final moment, you say the words that I can't say Every time I see you falling, I get on all my knees and pray Waiting for that final moment, you say the words that I can't say Every time I think of you, I feel shot right through with a boat of blues It's no problem of mine, it's just a problem I find living a life Every time I see you falling, I get on all my knees and pray Waiting for that final moment, you say the words that I can't say Every time I see you falling, I get on all my knees and pray Waiting for that final moment Thank you Obrigado. Obrigado. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 15 de 3 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 075-2016. Autoria, vereador Dailto Feuza. Assunto, revestimento com material consistente na rua 508, no bairro Jardim União. Requerimento 047-2016. Autoria do vereador Dailto Feuza. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da inclusão de uma pista de skate tipo plaza no projeto de construção do Parque Imigrante Distrito do Rio Mãe. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o proponente, o vereador Dailto Feuza. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, nós fizemos esse requerimento em virtude que no Parque das Nações não tem nenhuma pista dessa. Nós temos uma pista toda engembrada ali do lado do ginásio de esportes. Há dois meses atrás, houve um campeonato de skate aqui e vieram pessoas de toda Santa Catarina e nós tivemos que apresentar aquilo ali. Então, já na oportunidade que estão mexendo no Parque do Rio Mãe, que contemple no projeto. Então, a gente gostaria que, se não existe, que contemplassem. Então, vamos esperar a resposta desse requerimento para que trabalhamos junto com os skatistas, para que eles tenham um local adequado, não andem aí no meio das ruas, fazendo coisas, onde que eles possam ter o seu próprio local. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 048, barra 2016. Autoria, vereador Salésio Leima. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo acerca do nome das ruas, bairro e extensão que serão pavimentadas com os recursos do Estado. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 076, barra 2016. Autoria, vereador Salésio Leima. Assunto, colocação de placas Indicando lombada na avenida Aristides Zamboni, bairro Renascer, em frente. A residência, número 347. Indicação 077, barra 2016. Autoria, vereador Salésio Leima. Assunto, substituição da tampa de boca de lobo na calçada localizada na avenida Centenário, em frente ao número 40081, com a proximidade dos supermercados de Aces Centro. Indicação 078, barra 2016. Autoria, vereador José Paulo Ferrares. Assunto, construção de uma boca de lobo na avenida Cocal, de fronte a casa número 82, da panificadora Sabor Tropical, bairro Mineira Velha. Indicação 079, barra 2016. Autoria, vereador José Paulo Ferrares. Assunto, pintura das faixas de pedestre, em frente à escola de educação básica Coronel Marcos Rovares, no bairro Pinheirinho. Indicação 080, autoria, vereador Moacida Juri. Assunto, revitalização da Praça Lucas Ovaldo Cruz, localizada na rua São Paulo, bairro Próspera. Requerimento 049, barra 2016. Autoria, vereador José Paulo Ferrares. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo acerca da existência de projetos de reforma e revitalização da Escola de Educação Básica Coronel Marcos Rovares, localizada no bairro Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrares. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, só para lembrar que o requerimento que está na minha mão é para o Executivo Estadual, não é o Municipal, conforme foi lido. Só para corrigir. A Escola Marcos Rovares é um colégio que vem precisando de melhorias, revitalização em toda a escola para dar qualidade de vida e uma educação de qualidade. Isso que nós precisamos. Voltamos tanto por segurança, não adianta nós voltarmos por segurança, e se nós não tivermos uma educação. E o Marcos Rovares está precisando, é necessário uma revitalização em todo o colégio, até no próprio ginásio de esporte. Caixa d'água com rachaduras, vidros, melhorias no próprio, na cobertura, forro. Bom, tem que fazer uma recuperação em todo o colégio. Então, por isso, estou presto aos novos vereadores para que aprovem, contribuem, aprovem esse requerimento, que temos certeza que só assim podemos melhorar a qualidade de vida, a educação das crianças na nossa cidade. Sendo a parte, vereador. Alô. Obrigado pela parte. Eu quero contribuir e pedir também o apoio dos vereadores, porque o ano passado nós fizemos um mutirão lá, até o Ricardinho também estava presente, que é morador do bairro. E a gente viu a situação que se encontra aquela escola, é uma escola estadual, o vereador Itamar. O vereador Itamar viu ali, municipal, mas é estadual. E nós vimos o problema que tem aquela escola, com várias situações. Quando nós chegamos lá para fazer aquele mutirão, nós nos assustamos, o vereador Paulo Ferreira, pela situação. Tinha sala que houve uma questão de incêndio, é isso, não é, vereador, não é, Ricardinho? E foi trocado a questão do forro, porta, foi feito com uma ação que foi feita do nosso partido do PMDB do ano passado. Mas eu acho que só aquela medida paliativa não resolveu, e nós precisamos, então, que o governo do Estado vai e faça uma reforma positiva para melhorar o ensino daquelas crianças que moram no bairro do PMDB. Obrigado, vereador. Então, contamos com o voto de cada um dos senhores para que possamos aprovar e, quem sabe, de imediato, transformar aquele colégio em uma escola de qualidade. Obrigado, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 050, barra 2016. Autoria, vereador Salésio Lima. Assunto. Pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da existência de projeto para a revitalização da Praça Lucas Oswaldo Cruz, localizada na Rua São Paulo, Barro Próspera, com as instalações de academia ao ar livre, lixeiras, bancos e também conserto dos parques infantil e limpeza dos matos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, hoje, chamado por uma moradora que mora próximo àquela praça, eu me desloquei do outro lado da cidade, fui lá e verifiquei em loco. Inclusive, no requerimento, eu estou encaminhando as fotos, os bancos, os aparelhos do parque todos quebrados, o mato tomando conta, lixo em toda aquela praça. Então, o requerimento vem de encontro, sim, é um pedido daquela comunidade. E eu vi ali que o vereador Moacida Jori colocou uma indicação da mesma praça. Então, ele acompanha aquele local, ele sabe a dificuldade que é e procurado por essa pessoa, eu estou encaminhando ao passo esse requerimento para que, assim, então, a Secretaria de Obras venha a olhar com carinho aquela, uma parte, vereador. Oi, oi. Ô, vereador, assim, os brinquedos que estão lá e ainda permanecem em estádio de uso é porque o vereador, o senhor Valdemar Rizatki, ele que arruma. Ele que arruma, porque senão não teria mais nada, né? Só para ajudar no requerimento. Obrigado. Não, na realidade não tem nada, porque o que eu vi lá é tudo quebrado. O que está lá está quebrado. Tem um balanço, tem um balanço. Está quebrado. Está tudo enferrujado. Se sentar uma criança lá, está terrível. E o mato tomando conta ainda. Não dá para as crianças brincarem naquela praça. Obrigado, senhor presidente. Não tem nada. O requerimento... O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 051, barra 2016. Autoria, vereador João Batista Beloli. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da existência de previsão para fazer o alargamento da rua Lauvir Ramos, localizada no bairro 1ª Linha, em consonância com o registro na divisão de planejamento físico e territorial do município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 052, barra 2016. Autoria, vereador João Batista Beloli. Assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da existência de previsão para o mutirão contra a dengue no bairro 4ª Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 081, barra 2016. Autoria, vereador João Batista Beloli. Assunto, pintura das faixas de pedestre em frente à escola Antônio Mangili, no bairro 1ª Linha, e instalação de placas de identificação dessa escola em suas proximidades. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, a moção 004, 2016, de autoria do vereador José Carlos Mello. Moção 004, 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Requer-se à mesa ouvir do plenário e, na forma regimental, o envio de expediente ao triatleta Santiago Mendonça, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir o triatleta Santiago Mendonça, pela conquista de campeão geral nos 32º Triátil Internacional de La Paz, Argentina. Em sua 32ª edição, o Triátil Internacional de La Paz, Argentina, recebeu de mais de 1.200 atletas de países sul-americanos para a disputa. Foram três dias de prova. Na prova principal, composta por 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, Santiago Mendonça conquistou o título inédito, entrando para a história como o primeiro brasileiro a vencer essa tradicional competição, sagrando ser campeão geral. Ante o exposto, ouvido ao plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique, constando na ata desta sessão legislativa, moção de aplausos a Santiago Mendonça, enviando-lhe a cópia desta moção com nossos cumprimentos a todos. Sala das Sessões, 3 de março de 2016. Vereador José Carlos Mello. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Mello. Vossa senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que nos assistem nas galerias e também internet e TV Cidadã. Triatleta Santiago Mendonça, É com muita alegria e satisfação que hoje a Câmara de Vereadores de Criciúma tenha a oportunidade de aplaudi-lo, juntamente com seus familiares, amigos e alunos aqui presentes, através da moção de aplauso que será votada neste momento. Você é merecedor por mais esta vitória, sendo o primeiro triatleta que conquistou este título do Triatlo Internacional de La Paz, na Argentina, para o Brasil. Então, eu gostaria de relembrar, os senhores vereadores, que o triatleta Santiago Mendonça, ele também foi o idealizador e organizador, juntamente com outros parceiros, do evento que ocorreu recentemente em nossa cidade, que foi a primeira Maratona de Criciúma, no mês de setembro de 2015, onde reuniu mais de 1.500 corredores de rua. O estímulo que o triatleta Santiago Mendonça trouxe para a cidade de Criciúma, através deste título, é que nos enche de orgulho, pois serve de exemplo, onde as famílias, os jovens, as crianças, os adultos e os de melhor idade, eles possam se espelhar e buscar incentivo por uma vida mais saudável, através do esporte, qualquer tipo de esporte. Peço humildemente aos senhores vereadores e vereadora que aprovem, então, esta moção de aplauso e incentivem, ainda mais, o triatleta Santiago Mendonça. Senhor presidente, eu solicito, então, que após a votação, que o nosso homenageado possa receber aqui na frente, juntamente com seus acompanhantes. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador pastor Géves Manuel. Senhor presidente, cumprimento a mesa, vereadora Camila, todos os vereadores, todo o público que nos acompanha, boa noite. Queria saudar aqui o Santiago Mendonça pela conquista e é um fato que é muito mais importante a corrida, ou seja, a trajetória, do que a chegada, né? E a gente, às vezes, olha que é o normal olhar para quando um atleta ganha uma medalha, uma taça, um troféu, porém, muito mais do que o troféu ou a medalha ou a chegada é a trajetória da pessoa. Quando a pessoa chega lá, quando alguém conquista alguma coisa, ela lutou muito, se esforçou muito, teve que ter autodisciplina, teve que ter autoimagem, autoconfiança, teve que fazer uma transformação interior, mental, psicológica, emocional, tem que ter muita força e muito empenho, então, a gente precisa valorizar muito mais a caminhada, né? Porque seja em primeiro, segundo ou em décimo, o mais importante é chegar, porque quem chega sempre teve que fazer uma transformação interna, teve que ter empenho, teve que disputar, não com os outros, mas muito mais consigo mesmo, né? O maior desafio e a maior concorrência, a maior disputa é feita consigo mesmo e assim a gente vive bem. Por isso, eu parabenizo com certeza pelo troféu, por ser campeão, mas muito mais pela vida, né? Pela sua vida, que é um exemplo, um exemplo de determinação, de disciplina, exemplar muitos jovens, muitas crianças, famílias, e é um orgulho para nós, que se humence, foi lá na Argentina, né? Na Argentina, e trouxe, e trouxe a nossa medalha. Então, isso é muito importante, parabéns também, pela sensibilidade do vereador João Melo, de fazer essa menção, e essa moção, né? Fazer menção ao teu nome, e te parabenizar com essa moção. Então, parabéns, Santiago Mendonça, e para a família, com certeza, também é um orgulho muito grande ter um campeão em casa. Deus abençoe. É isso. A moção continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação vai ser eletrônica, tá, pessoal? Vamos lá. Obrigado. 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 A moção foi aprovada por unanimidade. Doutor Mello, eu vou encerrar a sessão e, em seguida, o triatleta e os familiares entram ao recinto aqui para as homenagens e a foto. Terminada a ordem do dia. Terminada a ordem do dia e, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 21 do Corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para a Criciúma. Mais informação para você. Você que eu não seria atleta? Isso. Parabéns, parabéns. Vai para frente, vai para frente. Quero parabenizar o triatleta, seus familiares, ao doutor Mello, que fez essa moção. E eu passo a palavra para o doutor Mello, que foi proponente da moção. Muito obrigado, presidente. Então, estado, parabéns ao triatleta e também todos os seus familiares. Você nos representou lá fora, você é orgulho de nossa cidade. Continue e que você tenha outras vitórias lá na frente, porque eu sei que quem chegou a primeira vez, com certeza, chegará a outras. Parabéns a todos, aos familiares e a você, especialmente. Muito obrigado. Nós vamos entregar, então, a moção, simbolicamente, que depois você vai receber a oficial. Então, estou passando as mãos esta homenagem. Boa noite a todos. Muito obrigado pela homenagem. E eu vou corroborar com o discurso do pastor Jeves, que realmente não é só ser campeão, e sim toda a trajetória que a gente passa aí treinando. E muita gente já deve ter me visto nessa antenária, correndo ao meio-dia, que é o horário que eu tenho mesmo para treinar. Então, eu não sou atleta profissional. Então, eu treino nos horários que eu consigo. E eu acho que, além de ser atleta, como eu sou professor, eu tenho uma grande responsabilidade, que é de levar para os meus alunos a qualidade de vida, essa orientação, não para ser um exemplo de sempre querer ganhar. Não isso, mas buscar dentro de si o seu objetivo principal, que é melhorar, seja ele correr um quilômetro ou correr 42. Então, é isso que eu tento plantar em cada sementinha nos meus alunos, que é tentar, sempre passando pelos objetivos e concretizando os sonhos. Então, o meu maior desejo é que eu consiga tudo o que eu busco para mim, passar para os meus alunos, e o que eu ganho disso é sempre o sorriso de cada um, com esse agradecimento de chegar e dizer assim, muito obrigado pelo trabalho e pela orientação. Então, muito obrigado à casa que me recebe hoje, muito obrigado, e um crescimento de coração mesmo. Eu faço tudo por essa cidade e que venham outras vitórias. Obrigado. Parabéns, meu querido. Parabéns, tá? Obrigada. Tranquilhão aí. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite. Estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora há pouco encerrou mais uma sessão ordinária, onde foram aprovados seis requerimentos, uma moção de aplauso e lidas sete indicações. Vou conversar aqui com o vereador Daílto Feuzer, ele que é autor de um requerimento que pede a inclusão de uma pista no projeto de construção do Parque do Imigrante. Vereador, boa noite. Que pista é essa e por que o senhor solicita a inclusão dela nesse projeto? O pedido desse requerimento é que seja contemplado no Parque dos Imigrantes, porque no Parque das Nações não foi contemplado. Criciúma, há uns dois meses atrás, recebeu uma competição de esquentista. Nós temos ali uma pista toda engembrada, então é necessário que uma cidade do porte de Criciúma tenha uma pista decente para que tiramos os esquentistas da rua, que tenha o seu lugar, onde possa estar fazendo o seu treinamento, onde podemos desenvolver campeonatos e trazer uma melhor imagem da cidade para Criciúma. Vereador, obrigada pela sua participação aqui na TV Cidadã. Obrigado a vocês e uma boa noite. Vou conversar também com o vereador José Carlos Mello, ele já está chegando aqui ao meu lado. Ele que é autor dessa moção de aplauso que foi aprovada agora no final da sessão. Então, vereador, por que o Santiago, o homenageado, por que ele merece essa homenagem, essa moção de aplauso? Boa noite. Boa noite. Então, o triatleta Santiago, ele participou agora recentemente de um triatlo, ou seja, de uma prova em que são três provas, natação, corrida e também ciclismo. E conseguiu o primeiro lugar dentre 1.500 participantes. Então, é um orgulho para a nossa cidade tê-lo aqui, fazendo com que o nome de Criciúma seja também lançado de forma internacional. Vereador, obrigada pela sua participação aqui na TV Cidadã. Ok, boa noite. Vou conversar também com o vereador Tita Beloli, ele já está chegando aqui ao meu lado. E ele é autor do requerimento que solicita aí um mutirão contra a dengue lá no bairro Quarta Linha. Como é que está essa situação nessa região, vereador? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a nossa região, ela já teve um foco que foi encontrado no bairro Monte Estevam. E agora, algumas semanas atrás, foi encontrado um foco também no bairro Quarta Linha. Então, nós pedimos, né, através do requerimento, e já aproveitamos a oportunidade que ele esteve aqui na casa hoje, para que se faça um mutirão também no bairro Quarta Linha, né, porque nós precisamos proteger a nossa sociedade. Então, como se foi feito no Morro Estevam, então que se faça também no bairro Quarta Linha. Vereador, obrigada pela sua participação aqui na TV Cidadã. Obrigado, uma boa noite a todos. Está chegando aqui ao meu lado também o triatleta Santiago Mendonça, ele que recebeu a moção de aplauso durante a sessão na noite de hoje. Santiago, boa noite. Como é que você se sente recebendo essa homenagem? Boa noite. Eu me sinto muito honrado da cidade que eu escolhi para morar, né, me homenagear desse jeito, numa competição que eu vinha buscando há algum tempo. Então, foi uma competição, realmente, como falaram, uma competição internacional, né, de nível sul-americano. E das 32 edições eu fui o primeiro brasileiro, espero não o único, mas o primeiro brasileiro a vencer, e aí colocar a Criciúma de novo, né, mais uma vez aí no cenário brasileiro e internacional do triatlo. Santiago, para o pessoal de casa entender, fala um pouquinho sobre como é que é ser um triatleta. Olha, não é muito difícil, mas a gente tem que, porque eu trabalho ainda, não sou atleta profissional. Então, eu divido meus horários treinando onde eu consigo. Então, eu trabalho de manhã, pego ali perto do meio-dia para treinar. Então, normalmente a gente faz algum treino, um treino meio-dia, outro logo depois, porque o triatlon são três esportes, então, tu faz a natação, o ciclismo e a corrida. Como é um esporte muito completo, né, e complexo por causa desses três esportes, você demanda um pouco mais de tempo. Mas não é impossível, tanto é que nós temos aí na nossa cidade vários atletas iniciando, né, e eu sou muito feliz por orientá-los dessa forma, né, porque além de atleta, eu sou professor. Então, é de muita responsabilidade da minha parte colocar novos alunos, né, e novos praticantes nas modalidades. Então, eu me sinto honrado também em fazer parte disso, de colocar as pessoas para uma qualidade de vida melhor, né, seja falando no rádio, seja falando na televisão, ou orientando os meus alunos. Então, eu fico muito contente de poder passar isso para a população em geral. Ok, parabéns pela homenagem e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Outras informações do Legislativo você acompanha no site Câmara Criciúma.sc.gov.br Semana que vem tem nova sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Tchau. Tchau. Obrigado.